Por que eu digo assim que a gente precisa aprender? Porque o mundo mudou muito, né gente? O mundo mudou muito. Imaginem o mundo como era há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. Completamente diferente. Desde que a gente nasce, tudo, né? Era completamente diferente o cuidado, a alimentação, a água que a gente tomava, o ar que a gente respirava, né? Então, era tudo diferente, tudo diferente. Hoje, a medicina evoluiu muito, mas o nosso planeta ficou muito o quê? Contaminado, né? Contaminado. Quanta coisa, ou quantas coisas que a gente come que estão contaminadas? Eu sei que hoje tem gente já fazendo dieta orgânica, fazendo dieta livre de pesticidas, livre de antibióticos, livre de hormônios, né? Veja, como é que é viver livre disso tudo? Bom, viver livre disso tudo é a gente comer os vegetais, as frutas, né? O que é que é isso? Que não foi colocado pesticida, né? Ou agrotóxico, hoje o nome mais bonito é agrotóxico. Esse agrotóxico é usado pra quê? Pra não deixar os parasitas comerem as plantas, os vegetais, as frutas. Só que esse agrotóxico acaba entrando na composição do alimento. Ou fica só na casca, ou até entra dentro do alimento. E esse veneno, entre aspas, né? Esse veneno acaba entrando no nosso corpo. Veja bem, acaba entrando no nosso corpo. A água que nós tomamos, tá, não é aquela água do poço que tomávamos lá atrás, aquela água limpa, aquela água pura, né? A água que nós tomamos hoje, ela é tratada também. E ela recebe uma quantidade grande de substâncias pra poder ser limpa, purificada, pra nós tomarmos. Tem o lado bom, né? A gente toma água limpa. E tem o lado ruim, tem várias substâncias que acabam sendo tóxicas pra gente. Pensa nisso, né? Ah, mas a minha água passa pelo filtro e tal. A minha também passa pelo filtro. Inclusive, eu uso um filtro que ozoniza a água. Então, eu tomo água filtrada e ozonizada, né? Mas, mesmo assim, muitas substâncias que estão na água, não só os produtos que foram colocados para purificar a água, mas também os produtos que vêm na água através do quê? O agrotóxico que é jogado nas plantas, né? Nas verduras, legumes, frutas, etc. Eles acabam entrando na terra, acabam indo pro veio da água e aí a gente acaba pegando esta água já contaminada. Então, a gente vai ingerindo isso, esses agrotóxicos. Ah, mas eu lavo bem. É, mas já entrou um pouco na fruta, nos legumes, etc., né? Vai fazendo composição ali. E também os animais que a gente come. Antigamente, a vaca era o boi, né? Era criado lá no pasto e crescia espontaneamente no tempo deles. Hoje em dia, existem processos para acelerar. Muitas vezes, hormônios são dados, né? Para acelerar o crescimento, porque a necessidade do boi já pronto para vender é muito grande. Então, tem esses veneninhos também na carne do boi, do frango, frango, né? De um dia para o outro, o frango é um pintinho, outro dia ele é um frango. Quer dizer, rapidamente ele cresce. E, às vezes, tem alguma doença, antibiótico é injetado, né? E esse antibiótico vem para onde? Para nós, na hora que nós comemos a carne. Entende? Então, nós estamos com um mundo completamente diferente. O peixe. O peixe está na água lá, no riozinho, no lago, etc. Aquela água está trazendo o quê? Os veneninhos que foram jogados nas plantas. E está indo lá para a água e o peixinho vai lá e come esses veneninhos também. Então, é complicado. Então, o peixe, a carne de boi, a carne de frango, a carne de porco, que a gente compra no mercado, assim, de bela qualidade, bonita, né? A carne vermelhinha, tudo. Mas tem lá dentro essas substâncias. E essas substâncias vão entrando no nosso corpo. Então, das verduras, legumes, frutas. O trigo, por exemplo, hoje, o trigo tem o tal do glúten, que é um veneno para a gente. Os peixes, né? Tem os veneninhos que vão lá através da terra, passam para a água e vão lá, o peixinho come. Então, isso tudo entrando dentro da gente. Imagina o que acontece. Imagina. Se é um produto que foi colocado lá para matar bichinho, acaba matando qual? As célulasinhas que a gente tem dentro do nosso intestino. Células boas, bactérias boas, que ajudam no processo da digestão. Então, 100 anos atrás tinha isso? Uma pergunta. 100 anos atrás tinha isso, gente? Não tinha isso. 100 anos atrás não tinha nada disso. Então, a gente comia os produtos puros, saudáveis, né? A planta ficava lá até amadurecer naturalmente. Então, a mexerica, por exemplo, ela pegava toda a energia da terra e toda a energia do céu, toda a energia do sol. No céu, quem fala é a medicina chinesa, né? A acupuntura. Pegava todo o yin, todo o yang, para se constituir e formar uma fruta bonita e gostosa. Eu lembro, quando era criança, comer uma mexerica era um prazer terrível, porque tinha um sabor muito bom. Bom, se você tem uma idade mais ou menos próxima da minha, você vai lembrar disso. É um sabor excelente. Hoje em dia, muitas não têm sabor. Por quê? Foi forçado ao amadurecimento. Então, não teve tempo de coletar toda essa energia que vem do céu, toda a energia que vem da terra. Então, a fruta fica assim, meio sem sabor. Não tem mais aquele sabor. Você lembra daquele pêssego de antigamente? Lembra? Lembra o sabor dele? Comi um pêssego esse fim de semana que não tinha sabor de nada. É, não tinha sabor de nada. Entendeu? Por quê? Esse pêssego não cresceu espontaneamente. Não amadureceu espontaneamente. Foi colhido antes da hora. Uma série de coisas que eu não sei bem, mas acontece, né? Eles tiram antes da hora para poder ficar durinho, para poder transportar, até chegar na mesa da gente. Ele já passou por uma série de processos que não é um amadurecimento natural. E isso acontece com todas as frutas, todos os vegetais, todos os legumes, enfim. Acontece também com a carne, acontece com aquele arroz branco. Lembrei agora, o arroz branco que a gente cola. O arroz branco, ele passa por uma série de substâncias para purificar e para fazer ele ficar branquinho, branquinho. Você sabe o que tem naquele arroz branco? Somente carboidrato. O resto foi tudo retirado, as proteínas, sais minerais, etc, etc. Foi tudo retirado. Ele ficou branquinho, bonitinho. Mas só que ele carregou um monte de substâncias químicas que foram colocadas neles. No arroz branco, por exemplo. Eu hoje, em casa, eu estou comendo o arroz vermelho ou o arroz preto. Um desses dois. A desvantagem é que é mais caro. A vantagem é que eles têm todos os nutrientes. Têm sais minerais, têm carboidrato, têm as proteínas. Tem tudo que tem, naturalmente, na planta, arroz. Mas o arroz branco é o pior que tem. Ah, mas e o arroz integral? Um pouco melhor. Ele passa por menos processo que esse. Então, o arroz é uma coisa que nós, brasileiros, consumimos muito. Então, vê se você consegue consumir. O arroz vermelho tem, em alguns mercados tem. Ou o arroz preto. É um pouquinho a mais que a gente paga, né? Mas você está pagando saúde. Você está pagando uma coisa que vai te realmente alimentar. Realmente nutrir o seu organismo. Então, você veja, eu estou falando aqui já há mais ou menos 10 minutos de coisas ruins, muito ruins, que estão entrando pela nossa boca, que estão entrando pelo nosso nariz. É o ar contaminado, é a água contaminada, são os alimentos contaminados. E hoje, nós estamos sabendo, cada vez mais a ciência está estudando, que nós temos necessidade muito grande dessas bactérias boas dentro do nosso intestino, que chama microbiota. Vou repetir para você, é um nome meio complicado. Microbiota. Essas bactérias boas, elas ajudam na digestão, na absorção, elas produzem substâncias químicas no intestino. Por exemplo, tem uma substância que chama serotonina. Serotonina. Que é para evitar depressão, né? Quem tem serotonina baixa tem depressão. Quem tem serotonina boa não tem depressão. Então, a serotonina é produzida a nível do intestino. E vai lá para o cérebro fazer a função dela, né? Então, nós estamos descobrindo que alguns casos de depressão é por deficiência de serotonina. Tudo bem. Por falta de produção aonde? No nosso intestino. Porque nós comemos esses alimentos contaminados, que eu falei até agora, a água, etc, etc, né? E está destruindo a nossa flora intestinal. Então, apareceu no mundo aí, no mundo farmacêutico, os probióticos. Vou repetir. Probióticos. Probióticos, o que que são? As bactérias boas. Estou falando de modo todo simples, tá? As bactérias boas que tem que povoar o nosso tubo digestivo da boca ao ânus. Todo o nosso tubo digestivo. Nós temos mais células nesse nosso tubo digestivo do que no corpo inteiro. Mais bactérias boas aqui dentro do que células no corpo inteiro. Olha quantas são. Muitas, milhares, centenas, milhões, né? Então, nós precisamos dar vida a essas coisas. Você toma um antibiótico para matar uma pneumonia, vai? Uma sinusite, uma amidalite, mata a bactéria que estava lá dando a amidalite. Mas mata também quem? Essas bactérias que povoam o nosso tubo digestivo, que é a tal da microbiota, e que faz bem para a gente. Entende? Então, tomou antibiótico, tem que tomar o quê? O probiótico depois, para reforçar, refazer essas bactérias do nosso intestino. Então, presta atenção nisso. Vamos parar para pensar e vamos tentar comer coisas mais saudáveis. Vamos tentar tomar a água mais saudável. Tem água que já vem em garrafa que são alcalinas, né? São água com pH acima de 7. Essa é a ideal. As águas que tem por aí, a grande maioria, pH abaixo de 7. São águas ácidas. Então, não é bom para a gente. Temos que tomar água alcalina, água de Ibirá. Sem fazer propaganda. Mas a água de Ibirá é uma água com pH em torno de 10. Essa é a ideal para a gente não deixar o nosso corpo ficar ácido. Porque o corpo ácido é mais favorável a câncer, doenças em geral, envelhecimento. Porque a criança é alcalina. O idoso é ácido. Então, nós temos que diminuir essa acidez para não ficar tão envelhecido. Tá bom? Então, pega essa mensagem, guarda com você, passa para os seus amigos, passa para as pessoas. Dá um joinha quando você entrar lá no YouTube para o nosso YouTube crescer e chegar a mais pessoas. E, se possível, se inscreva no canal do YouTube e também do Instagram para as nossas mensagens chegar a mais pessoas. E, se possível, se inscreva no canal do YouTube e ative o sininho.